O que é o Eduardo? O que é isso? Esse não está, né? Eu já sinto. É o maior, né? Ele vem do Brasil. Eu sou que vem do Brasil. Só um maior. Isso não é importante. Você não está aborçando o Brasil. Bom, tá? Você está nisso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os trabalhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.